Conte, 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 conte. É a costeleta do... Ah, tem que tirar a costeleta do vídeo. Mas a gente tirou e não rolou. É só tirar um pouquinho, tu. Mas você acha que não tem um volume aqui? Põe um aí. É só um pouquinho. É só um pouquinho, uma coisinha de nada, tá bom? Só um pouquinho. É uma assessoria aqui pro moço. Tá bom. Tá bom, Paty? Tá bom, Paty. Tá bom, Paty. Tá bom, Paty. Tá bom, do outro lado. Que ele trouxe um pouquinho. Que ele trouxe um pouquinho.